Oi gente, tudo bom? Mais um dia aqui, é um prazer imenso passar esse tempinho com vocês em mais um videocast. E hoje, chiquerésimo. Infelizmente, pra falar de um assunto que machuca a gente, principalmente nós mulheres. Mas eu trouxe alguém aqui com cabedal, que vai saber falar, vai saber nos orientar. Tô falando da Silvia Hansen, né? Silvia Hansen, que é advogada e secretária-geral da UAB, é isso? Secretária-geral adjunta da UAB. E me conta um pouquinho do que você faz, além de advogar, lógico. Mas voltado mais pra isso mesmo, que eu te trouxe aqui hoje, ou você, qualquer tipo de assunto que a gente fosse abordar com você, você mandava ver? Tô falando sobre violência doméstica? Então, eu vou até falar, durante o nosso bate-papo, sobre um projeto que a UAB do Espírito Santo já conseguiu implantar sobre violência doméstica. De combate, né? Pra tentar, pelo menos, minimizar um problema que a gente sabe que não tem fórmula mágica. É. Hoje, gente, eu trouxe ela aqui simplesmente e especialmente porque a gente tem um quadro, todas as terças-feiras aqui na Litoral, casos e contos. São histórias que o ouvinte conta e aí ele desabafa mesmo. Ele fala da vida dele e tal. Tem casos bons e tem casos que matam a gente do coração. Tem uns que a gente fala assim, eu não acredito que isso possa estar acontecendo. E o que mais machuca a gente é que quando eu termino de contar a história, aparece tantos ouvintes que se encaixam nessa história que fala, Cleide, eu tô passando pela mesma coisa. Aí, diante disso, Silvia, a gente sentiu a necessidade de trazer profissionais pra poder estar nos orientando, falando direitinho. Eu posso fazer um resumo? Pra você entender a história e tal? A nossa ouvinte é a Solange. Ela é de Colatina, interior, né? De Colatina. E ela fala assim, eu me escondo aqui na Grande Vitória. Aí, no começo, eu não entendi, mas depois eu fui entender o porquê do esconder, né? Ela fala que ela se casou muito nova, com aquele pensamento que ia ter liberdade, porque ela morava com os pais e os pais machucavam ela, sabe? O pai batia muito nela. Então, ela conheceu um homem mais velho que ela, que prometeu, né? Aquela velha história que a gente já conhece, né? Ah, eu vou cuidar de você, seu pai nunca mais vai te bater e tudo mais. Ela, na mesma hora, aceitou, casou e foi morar com esse homem. E assim que ela casou, ela... Esse cara já tirou ela da escola, que fazia parte do sonho dela. Ah, eu vou sair, vou estudar, quero crescer e tal. E aí, mesmo ela implorando, ele não deixou ela voltar a estudar. E aí, ele fala, vou te mostrar como é que é uma dona de casa. Então, ela passou a lavar, cozinhar, cuidar da casa, fazer tudo que ele julgava ser coisa de mulher. Ele, o marido, né? No caso. E aí, quando chegava a noite, ela fala que é um inferno, porque ele não deixava ela sentir prazer e falava que a obrigação da mulher é satisfazer o homem e não ter prazer, pensem. A quantidade de coisa ruim que essa mulher passou na vida, né? Imagino eu. Aí, ela fala, tentei explicar tudo para meus pais, só que eles falaram que eu estava merecendo aquilo, por ser uma filha muito ingrata. Nossa, ó, chega a dar um negócio na gente imaginar se colocar no lugar de uma mulher dessa, né? Então, ela fala que tentou sair de casa, só que ele passou a trancar ela dentro de casa, quando ele saía para trabalhar. Ele humilhava ela em palavras, gestos e até batendo nela. E aí, para completar, ela engravidou. E mesmo ela grávida, ele batia nela. Ele não deixava ela fazer o acompanhamento médico. Foi uma tristeza sem fio. Eu fico até emocionada, assim, porque, graças a Deus, eu tive o privilégio de não conhecer homens desse tipo, sabe? Mas é muito ruim você ver uma mulher passando por isso. A gente que já teve filho, é muito difícil. Ainda mais num momento tão delicado quando a gente engravida, né? Eu acho que a gente, como mulher, se coloca no lugar, né? Nossa! É um estado de empatia. Não tem como você... Eu estou aqui ouvindo, tentando analisar de forma fria, mas é muito difícil a gente, como mulher, não se emocionar. Então, e aí, graças a Deus, tem um final feliz, porque ela consegue, quando vai ter neném, ela precisou do hospital, porque senão seria parteira, que ele tentou, mas ela precisou de um hospital. E aí, lá no hospital, ela pediu socorro. E aí, a enfermeira conseguiu juntar um dinheiro entre todo mundo no hospital. Chamou a polícia, veio a polícia, e a polícia, na hora que chegou, ele ainda estava gritando com ela. E aí, conseguiu levar esse cara preso. Nesse meio tempo, ela conseguiu vir embora para a Vitória. E aqui, quem recebeu ela foi a tia dessa enfermeira, que pediu ajuda. Então, assim, foi uma corrente. Hoje, ela está muito bem, graças a Deus. Mas está aqui, como ela fala, estou escondida justamente por isso. Porque ela tem medo de sair do casulo dela aqui, dessa mulher que a acolheu, ela como uma mãe. E encontrar de novo esse cara. Sendo que ela conta que, no final das tantas, ela descobriu que o cara não ficou preso nem 24 horas. Mesmo diante de tudo que ele fez para ela, né? E ela cheia de hematomas, quando foi ter neném. Tinha todas as provas, mas não conseguiu que ele ficasse preso. Para começar, a minha pergunta seria assim. Quando a mulher, quando ela começa a desconfiar que o cara não é aquele cara dos sonhos dela, né? Porque ela casou enganada. Ah, ele está apaixonado, ele vai cuidar de mim, eu nunca mais vou apanhar. Mas aí, rapidamente, ela descobriu que não era daquela forma. E aí, como que uma pessoa deve proceder assim? O que é que eu faço? Então, pelo caso que você me falou, a gente percebe nitidamente que ela já tinha... Uma certa violência familiar, né? Dos pais. E essa pessoa, no intuito de se desvencilhar dessa violência, achou que com o casamento seria diferente. É. Pelo que eu me lembro, ela disse que no início era tudo mil maravilhas, não é? E com o tempo, com o passar do tempo, ele começou a agir de forma diferente. O príncipe vira sapo. É. O que acontece? Quem está de fora, quem está de fora, às vezes, não consegue enxergar. As pessoas sempre perguntam, por que que essa mulher não sai de casa? Por que que ela não denuncia? São várias questões. O problema é que a mulher está numa dependência emocional muito forte. E apesar de muitas pessoas acreditarem que a violência doméstica se dá unicamente pela dependência financeira, o que não procede, a dependência emocional é muito maior. O que que acontece? Falando de forma geral. O homem se relaciona com a mulher. E isso que ele fez, afastá-la da escola. Ela já não se dava bem com os pais, então ele não precisou afastá-la dos pais. Qual é o intuito dele quando ele afasta da escola? Fazer com que ela não consiga a rede de apoio, não consiga encontrar uma rede de apoio. Aliás, eu quero até parabenizar a tia dessa enfermeira, né? Por tê-la acolhido. Então, o que acontece? Ele retira essa mulher de locais. Ele não retirou dos pais, porque ele sabia que a relação familiar não era boa. Retirou da escola. O que que a mulher perde, no primeiro momento? A individualidade. Ela perde a possibilidade de construir uma rede de apoio. Porque ela não tem ninguém pra pedir socorro, né? Ela tentou os pais e ele já sabia, né? Acho que por isso é que ele, talvez esse cara, ele até tentou essa aproximação, se casar com essa menina, porque muito bonitinha, aquela coisa novinha, justamente porque viu uma facilidade. Talvez ele já seria esse cara agressivo também, né? Tem isso também, né? Bom, as vítimas são escolhidas, né? Não existe um perfil do agressor, nem das vítimas. Você pode ser agredida por um ficante, como hoje, né? Hoje se fala. Por um namorado, por um marido, pelo marido, casamentos de 20, 30 anos. Então, não existe um perfil. Mas nós sabemos que quando o agressor se aproxima da mulher, ele já sabe que ela é uma pessoa mais frágil, geralmente. Ou se não é, ele transforma. O que ele faz? Ele retira da escola, ela perde a rede de apoio. E aí começa o ciúme excessivo, o controle excessivo. A mulher passa a ser... É como se fosse um bem dele. O homem age como se a mulher fosse propriedade dele. Por isso que é tão importante... No caso dela, infelizmente, ela não tinha rede de apoio familiar. É tão importante que a mulher que perceber que está vivendo uma situação abusiva no seu casamento, ou em qualquer tipo de relacionamento, que ela construa essa rede de apoio, rede solidária. Porque é o primeiro passo. Até chegar à delegacia, é um passo muito distante. Então, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é observar os sinais. Nós temos aqui, inclusive, eu trouxe para você o violentômetro. Então, quero muito saber, fiquei curiosa. Ela chegou aqui falando do violentômetro. Você conhece, Cleide? Eu falei, não conheço. Mas vale a pena conhecer, né? Claro! O violentômetro é como se fosse um termômetro da violência. É óbvio, aqui você tem... Você inicia com piadas ofensivas, chantagear, mentir, enganar, humilhar. Principalmente humilhar. A ideia do agressor é fazer com que a mulher perca a autoestima. E se encontre nas mãos dele. Ou seja, tipo, vamos dar um exemplo. Olha, você não é ninguém sem mim. Ah, você está muito feia. Agora que você teve neném, seus peitos caíram, sua barriga está grande, quem é que vai te querer? Mais ou menos por aí, né? E aí começa o chamado, não sei se você já ouviu falar, no ciclo da violência. Primeiro momento, ele é aquela pessoa... Quando ele já percebe que a mulher perdeu a sua individualidade, não tem a rede de apoio, o que ele faz? Ele começa a tratar a mulher de forma diferente. E a mulher começa... É muito importante falar disso. A mulher nunca é a responsável. A mulher começa a se sentir culpada pela atitude do homem. Ela começa a pensar assim, eu vou agir de uma forma para evitar que ele fique mais nervoso comigo. Nossa, que tristeza. Se sente culpada e aí, querendo ou não, já entrou no jogo dele. É, ela já entra na primeira fase. Ela começa a pisar em ovos. Eu não vou falar alto, eu não vou vestir tal roupa, eu não vou fazer isso porque ele fica chateado. E aí, o que acontece? Mesmo que ela faça tudo o que ele queira, vai ter um momento de explosão, que é o momento da violência mesmo. E a violência física, ela é visível aos olhos, não é? Mas a violência psicológica, que está hoje no Código Penal, agora, 2021 para cá, às vezes, ela maltrata a alma. E ela é muito sutil. É muito difícil falar em violência psicológica, porque a mulher que está dentro do ciclo de violência não consegue perceber. Aí, quando uma mulher sofre uma violência física, por exemplo, uma violência mais forte, e, às vezes, percebe e tenta sair, o que o homem faz? Ele diz que vai mudar. Ah, é vir um anjo, né? Ele diz que a ama. Então, você está me falando, eu estou aqui imaginando e lembrando desse caso agora que aconteceu com uma apresentadora famosa, né? Agora, você vê, não tem esse negócio de quem tem muito dinheiro, não tem bonito, feio, magro, alto, não tem isso, né? Não, infelizmente, não existe um perfil nem do agressor, nem da vítima, nem classe social, idade, cor, não. Para falar bem a verdade, eu sempre admirei, mas eu nunca fui aquela fã que assistia, que via os vídeos. Agora, com o acontecimento, a gente tem recebido muitos vídeos. O que a gente observa nos vídeos? A sensação que eu tenho, quando eu assisto, é que ele se sente inferiorizado por ela estar acima dele. E aí, com isso, ele tenta se colocar acima dela. E o que acontece? Ou humilhar, né? Você não é tão grande igual você pensa, tipo assim, né? Ele já chamou de gorda. Nossa, mulher magra daqui, imaginei eu, hein? Já chamou de esqueleto. Então, ele humilha. A ideia da humilhação é essa, é fazer com que a pessoa se sinta diminuída. E aí, pegar no ponto fraco mesmo da pessoa, porque ele já conhece, né? Eu sei onde vai te atingir, né? Então, como eu te falei anteriormente, não existe classe social. A apresentadora famosa que está passando hoje por esse problema, ela tinha dependência financeira? Não. Uma mulher rica. Bonita, rica, dependente. Só que a dependência emocional que ela tem é muito forte. Tanto que ela só procurou ajuda depois de ter sofrido violência física. E ela ainda não pediu as medidas protetivas. Ou seja, ele pode, a qualquer momento, aparecer na casa dela. Então, é importante que a gente analise que existem pequenos sinais que a mulher pode observar. O ideal seria quando, no início de um relacionamento, perceber que tem algum sinal, infelizmente, mesmo apaixonada, se retirar desse relacionamento. Me fala uma coisa, rapidinho, sem querer te cortar, já cortando. Por exemplo, eu noto que o meu marido está ali, está querendo me machucar, já está gritando comigo, perdeu um pouco de respeito, aquela coisa. Se eu for até a delegacia, por exemplo, chego lá, olha, ele está gritando comigo, não quero permitir isso, isso existe? Eu posso fazer isso? Você pode fazer até um boletim de ocorrência. Tá, aí faço um boletim de ocorrência. O que acontece? Volto para a minha casa. Aí é que está. Aí que é o ponto crucial. Muitas mulheres fazem o boletim de ocorrência e acham que está tudo certo. Você tem que representar contra esse homem. Entendi. Representar contra esse homem com um boletim de ocorrência e, dependendo da situação que você está vivenciando, solicitar as medidas preventivas, medidas protetivas. Por exemplo, nessas medidas que você pode solicitar, inclusive pode ser solicitada até na delegacia, que já é uma coisa muito boa, você pode, por exemplo, pode ser concedido, por exemplo, na medida que o homem seja afastado dela, que ele tenha uma distância máxima para não ter contato com ela, para não ter contato com ela no local de trabalho, na casa, na residência. Uma outra coisa também que eu acho muito, muito importante é que, ao chegar na delegacia, se ela perceber que aquele homem agressivo pode vir a fazer algo pior, ela não voltar para casa, para a retirada dos seus pertences, documentos, porque às vezes sai no desespero, sozinha. Há um momento muito crítico quando a mulher retorna ao lar sozinha. Então, ela pode se fazer valer do direito da escolta policial. Isso é muito importante. O policial vai até a casa dela para que ela faça a retirada desses bens. Porque ele vai ver, agora o negócio é diferente, se o cara estiver dentro de casa, vê ela chegando com uma polícia, por exemplo. O caso de violência doméstica, ele é muito cultural. É o chamado machismo cultural. Até pouco tempo... A Lei Maria da Penha tem só 17 anos. Parece que é muito tempo, mas não é. É a terceira lei mais completa do mundo. Mas é uma lei fria. É a lei. Perfeito, uma lei muito boa. Só que, para que a gente possa fazer alguma coisa efetiva em relação à violência doméstica, é preciso que as pessoas se solidarizem e que as pessoas procurem ajudar as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Por quê? A mulher que sofre violência doméstica demora muito tempo para poder ter noção do que está acontecendo com ela. Parece brincadeira, mas não é. Muitas vezes, quem está envolvido no ciclo de violência não consegue sair. E aí, é tão importante ter a rede primária, que é a família, quantos colegas de trabalho, quantos amigos, porque a denúncia não precisa ser feita só pela mulher. Qualquer um de nós pode fazer a denúncia. Um vizinho. Eu estou aqui, estou ouvindo uma gritaria ali, eu posso me meter, eu não quero nem saber, né? Então, aí tem uma pesquisa que fala que a grande maioria das pessoas, até hoje, acreditam que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É, já foi isso, né? Uma discussão é normal, né? Todo casal tem uma divergência, uma pequena discussão. Mas quando começa com gritos, com pedidos de socorro, você não pode se omitir. Eu não vou citar o município, mas teve um município aqui na Grande Vitória que uma moça pediu socorro e os vizinhos não procuraram a polícia, não ligaram para a polícia. Muitas vezes, as pessoas pensam, ah, esse pedido de socorro de novo? Ai, que triste. Ela está gritando de novo? Ah, não vai dar em nada. Daqui a pouco ela volta para ele. E, às vezes, naquele momento, o fato é consumado e a mulher chega ao feminicídio, chega a ser morta. Porque, infelizmente, a maioria dos casos, tipo assim, o fim é trágico, né? Porque existe aquela doença, eu falo, de posse. E sabe o que é interessante? Eu recebo feedbacks, assim, dos ouvintes falando que não acontece só com mulher. Dias atrás mesmo, eu li uma carta de um rapaz, de um homem, que ele sofria com a esposa dele. Foi difícil ele se livrar dela. Olha que loucura. Não, com certeza, né? A gente não vai dizer que não, mas os casos relacionados às mulheres são muito maiores. Sim, né? Se compara. E a Lei Maria da Penha foi criada justamente para ajudar as mulheres nesse Estado. A gente, falando aqui, além de ser muito completa a lei, eu acho que eu posso até falar com você de uma situação interessante. Hoje nós temos juizados especiais da violência doméstica. Hoje nós temos juizados especiais de várias violências domésticas. No passado, qualquer crime, que na época não era nem considerado crime contra a mulher, qualquer crime relacionado à mulher era direcionado para o juizado especial criminal. E qual era a pena? Qual? Pena de cesta básica ou multa. Nossa, que vergonha, né? Tipo assim, dá uma cesta básica aí ou se não paga uns mil contos aí e pode voltar para a sua casa. E o agressor voltava para casa com a mulher. Então, a gente ouve muito falar que o número de notificações, as mulheres estão... Está havendo um aumento da denúncia. Porque a mulher hoje se sente um pouco mais segura. Porque ela sabe que existe uma lei que a protege. Só que antigamente não era assim. Então, esse machismo estrutural ele vem de longa data. É. Então, muitos homens, inclusive, nem conseguem entender o que está acontecendo. Muitos homens não entendem que eles são agressores. Eles não entendem assim. Por isso que é tão importante também... Quando a gente fala em violência doméstica, a gente não pode falar só para a mulher. Infelizmente, a maioria das agressões contra a mulher são vindas do sexo masculino. A mãe pode bater na filha também é violência doméstica. A vítima sempre será a mulher. Importante frisar. Mas o que a gente percebe é que a grande maioria dos agressores é do sexo masculino. E existe aqui no Estado o grupo reflexivo o homem que é homem que trata desses homens para que seja um momento de reflexão para que o homem comece a pensar. E a grande maioria das vezes esse homem não volta a agredir a esposa, a namorada. Então, eu acho que é um tema... E a gente encontra onde isso aí? Polícia civil. Isso é da polícia civil. Isso é uma das medidas protetivas que o juiz repassa ao agressor. O agressor é obrigado a fazer. E é importante que se faça uma discussão sobre o assunto, que tenha debate sobre o assunto. Não adianta falarmos só para as mulheres. Nós temos que falar para os homens. Eu, particularmente, acredito que violência doméstica, assim como as drogas, são assuntos que deveriam ser conversados em casa. Aqui, você está falando... É engraçado o que você está me falando e eu estou assim, gente. Eu estou educando meus filhos muito bem. Eu tenho três homens de diferentes idades. E eu sou assim... Quando eles brincam, até de brincar. Ah, aquela menina ali. Eu falei, que é isso? Respeita essa mulher. E eu falo mesmo que seja coleguinha dele da mesma idade e tal. Respeita, menino. Presta atenção. Já pensou alguém falando assim da sua mãe? Então, eu acho que também parte da educação. Eu não tive essa educação, infelizmente. Eu cresci machista, sabe? A maioria de nós. Pois é, mas a gente pode mudar também, né? A partir de agora, pelo amor de Deus. Vamos criar homens melhores aí, que tratem melhores suas mulheres, entendeu? É, porque a violência doméstica, ela é doméstica e familiar, né? Ela agride toda a família, não agride só a mulher. Então, se o homem conseguisse parar por um minuto e pensar, ele não agrediria a sua esposa. Isso. Porque ele acaba agredindo a família. Os filhos desse relacionamento também têm um percentual de mais de 60% de possibilidade dele refletir isso no seu casamento, no relacionamento futuro. Você falou um ponto interessante. Eu também tenho um filho jovem, 19 aninhos, em que eu converso muito com ele. Ele é muito consciente também. Então, é importante que as mães conversem com suas filhas e filhos. Nós estamos construindo, né? Nós estamos construindo relações futuras. E é importante que desde cedo, para mim, desde cedo a criança tivesse uma noção do que é a violência doméstica. Existe uma lei... Será que tem escola? Então, existe uma lei federal que uma semana por ano fala-se sobre a violência doméstica. Eu até palestrei com 100 crianças e no meu gasto foi incrível. Porque ela tem que entender. Claro, é falado de uma forma que a criança possa entender. Sim. Mas ela já começa a ser plantada aquela semente. É. Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente não vai resolver esse problema da noite para o dia. Não. Infelizmente. O que tem de gente ruim... Eu costumo falar assim, pau que nasce torto. É difícil, né? Desentortar. Até desentorta, né? Pelo que você está falando. Faz uns planejamentos aí. Faz uns cursos. Aprende se quiser, né? Agora, você tocou num ponto que eu achei interessante da... Você falou. Os homens, às vezes, eles fazem esse... Entram nesse projeto da polícia e alguns melhoram e nunca mais agridem suas mulheres. Mas e a mulher? Como é que confia de novo nesse homem? Tipo assim, eu, hein? Eu jamais vou pegar um homem desse que bateu naquela fulana ali. Jamais. Eu não quero esse homem para mim, não. Então, é complicado falar, né? É difícil, né? É caso a caso. A gente não pode dizer para a mulher que ela pode voltar para aquele homem que nunca mais vai acontecer. Mas, infelizmente, a gente não consegue, né? Chegar até a mulher e dizer para ela o que ela deve fazer. É. Infelizmente. Mas é claro, já tem um sinal bem claro de que aquele homem em algum momento foi agressivo, foi cruel com você. Então, você tem que pensar duas vezes antes de pensar em voltar nesse relacionamento. eu dou o seguinte conselho. Terminou um relacionamento abusivo, mesmo que o homem melhore, tente ficar um tempo sozinha, sabe? Relembrar, construir a sua individualidade e aí, com o tempo, né? Ouvir o coração, com o tempo, ouvir a sua intuição, você vai saber escolher, você vai saber ter a melhor escolha. Porque quando a mulher está envolvida no relacionamento, ela não consegue escolher. Ainda mais no caso dessa nossa ouvinte, né? Que saiu de um abusivo familiar e foi para um casamento pior ainda, né? Então, a gente está... O que ela conhece de coisa boa, coitada, né? Tipo assim, mas ela vai ter. Tenho certeza, pode acreditar que você vai encontrar alguém muito bacana para você. Tá bom? Então, a gente começa a... Você começou a falar da história dela e eu parei lá no tempo. Antigamente era assim, não é? A mulher era a propriedade do pai. Depois ela casava. Era a propriedade do marido. Quem manda é o marido. Então, assim, parece que você está falando de uma história do século passado. E não é, porque ela não é velha não, ela é nova. Então, é um problema que, infelizmente, não vai acabar da noite para o dia, mas a gente tem que começar a ter consciência. E não é uma responsabilidade só do poder público. Sim. É responsabilidade de todos nós, familiares, amigos, colegas de trabalho. A UAB, que é uma entidade classista, ela é voltada exclusivamente para a advocacia. Nós trabalhamos com muito empenho, mas nós também não podemos esquecer que temos a nossa função social. Sim. E nós temos um projeto, eu não diria nem que é projeto, porque ele já foi implantado, chamado Sala Lilás. Ah, eu estava doida e querendo saber sobre isso. Sala Lilás. Então, nós temos a UAB seccional, que é a nossa matriz, espécie de matriz, e as 21 subsessões que são como filiais. em Ibatiba, já foi implantada pela 16ª subsessão de UNA, que comporta o município de Ibatiba, já foi criada, lançada, a Sala Lilás em Ibatiba, dentro de uma delegacia. Espaço maravilhoso. Aí, como é que funciona essa sala? Esse projeto é uma parceria que envolve, é muito interessante porque envolve a UAB, envolve poder público, tanto municipal quanto estadual. a UAB, através da Comissão da Mulher Advogada da Subsessão, no caso da Subsessão de UNA, participa de todo o projeto. É contratada uma mulher, uma estagiária, para poder fazer esse primeiro levantamento e fazer esse primeiro atendimento à mulher. Um atendimento humanizado, diferenciado, que é muito importante. É o acolhimento, porque às vezes a gente vai ser acolhida e a pessoa já te olha assim, mas será que você não estava com a roupa assim, por isso você foi agredida, ou alguma coisa assim, né? Então, a ideia é justamente essa. Claro, existem profissionais maravilhosos que hoje em dia são especializados, que atendem com maestria, mas nós sabemos que sempre tem uma exceção. Então, nesse caso, ela vai ser direcionada para o atendimento no primeiro momento para uma mulher, numa sala, pintada com a sala lilás, tem todo um envolvimento. Para ela se sentir bem em casa mesmo. Sim. E a vontade para poder falar tudo, né? E ela não tem aquela reivitimização, porque a gente tem que parar para pensar o seguinte, até chegar à delegacia, como eu falei no início, eu passo muito grande. Ela começa, normalmente, ela tem a rede de apoio, ela vai conversando, ela vai pensando. E por que a mulher pensa tanto? Porque ela se casou, ela quer manter o casamento. Ela se preocupa com os filhos. Aliás, os filhos são grandes motivos, né? Ou a mulher fica na relação por causa dos filhos, ou ela sai, geralmente, ou sai por causa dos filhos. E aquele momento, quando ela chega lá, ela tem um atendimento para uma mulher, que entende de direito, uma estudante ou pós-graduada em direito. E aí, o que ela consegue dali? Ela consegue sentir a vontade. Porque se a mulher chegar à delegacia e for mal atendida, ela nunca mais vai voltar. No caso dessa moça, graças a Deus, ela teve um final feliz. Ela já teve um problema familiar anterior, com a família original. originária. Problema em casa. Se ela chegar até a delegacia e ela não for atendida, ela vai achar que não tem condição e vai sair. Mas é tão importante a criação da sala lilás porque a gente consegue juntar todo o poder público. E querendo ou não, a comunidade, acaba ajudando toda a comunidade, pelo que você está falando. Estou gostando. A prefeitura fica a cargo do estagiário, o Estado cede a sala e nós fazemos todo o acompanhamento através da Comissão da Mulher da Sobcessão. Onde tem mais essa sala? Só em Batiba ou já tem? Então, hoje nós temos em Batiba. Em breve, se Deus quiser, nós vamos inaugurar a segunda sala em UNA. Em UNA. É, o presidente RISC, a OAB do Espírito Santo é presidida pelo presidente RISC. Ele tem muita sensibilidade com relação às mulheres. Então, a ideia dele é fazer com que isso se estenda para as outras, para as outras sessões. Já que o negócio é bacana, poxa, poderia ter em, né, em toda, cada município ter a sua sala lilás. Acho que seria bem interessante. É um projeto bacana aí para vocês apresentarem. Ele me pediu para coordenar esse projeto. Então, em breve, quem sabe em breve eu te dou essa notícia de que a gente vai ter essa inauguração. E espalhar, para a gente espalhar mesmo, porque pelo menos eu sei que vai ter um outro lugar que vai me acolher melhor. Entendeu? Às vezes eu não tenho, como você falou, um acolhimento da família, dos amigos, do trabalho, que eu estou presa ali, mas eu vou lá. E aí que eu tenho, né? A mulher, ela tem que pensar o seguinte, se ela se sentir mal, no caso da Ana Hickman, no caso dessa apresentadora famosa, quando ela percebeu que estava em perigo, ela ligou para a polícia. Então, a mulher, quando sentir que está em perigo, ela liga para a polícia. E vizinhos, amigos também, se você perceber que a mulher sofre violência doméstica ou desconfiar que alguma coisa está errada, você pode pedir, você pode ligar. E é importante, porque a denúncia é anônima, então você não tem risco nenhum. Às vezes as pessoas têm medo do agressor. Não vou me envolver não, sei lá, o que é isso e tal. Não, é a denúncia anônima. E tem o número 180 também, que a mulher liga, que é o número nacional, ela pode ligar 24 horas por dia, é atendimento especializado para a mulher, 24 horas por dia, todos os dias da semana, para tirar dúvidas, para passar o que está acontecendo com ela, para ser direcionada. Então, existe sim uma rede de apoio, só que o Estado, o Estado, por exemplo, ele precisa ser acionado. O Estado não é onipresente, ele não consegue saber onde a mulher está sofrendo violência. Então, ou a mulher ou alguém muito próximo dela que geralmente faz isso. Sim. Silvio, eu quero te agradecer muito, você ajudou muito a gente, tenho certeza que os nossos ouvintes que estão passando por isso nesse momento, já tem pelo menos uma luzinha aí de como fazer a coisa, ainda mais que você dê os números, 180, liga para a polícia, dá um grito no meio da rua e se a sua rua, ninguém, impossível, gente, você contando isso aí chega a dar uma dor, a pessoa passa gritando, socorro, e ninguém, sabe, imaginar um bairro, socorro, socorro, eu me sentiria péssima, eu não ia conseguir dormir mais. Pois é. Então, é importante também, eu acabei não falando, que a mulher saiba que ela, fazendo um boletim de ocorrência, procurando seus direitos, ela pode ter a suspensão do seu contrato de trabalho, se ela trabalhar, por até seis meses. Então, ela tem uma possibilidade financeira, ela vai ser direcionada para assistência social, ela... Porque o psicológico dela vai estar todo destruído também, né? Então, a pessoa não tem cabeça nem para trabalhar, nem para fazer mais nada, né? E o medo de sair de casa, e o medo de sair de onde ela está, né? De encontrar esse cara. A mulher passa por um período muito crítico, né? Ela passa por um período de construção dela mesma. Então, isso é importante, isso é um direito que ela tem, que muitas mulheres não sabem. Esse direito também que eu falei de poder retornar à sua casa para pegar seus pertences, acompanhada de um policial, hoje a guarda compartilhada, em caso de violência doméstica também, é uma nova lei, não é mais possível, se for constatado que realmente há violência doméstica e familiar, a mulher passou a ter guarda unilateral. Ai, que legal. É uma forma de proteção da criança. Claro que sim, porque às vezes o homem, ele usa a criança. Eu não consigo te atingir, não, mas eu vou usar o seu filho, né? Para te atingir. Infelizmente, nós temos muitos casos de homens que pegaram as crianças, e eu não vou relatar o que foi feito com essas crianças para tentar chegar na mulher. Não. É. Então, se você está sofrendo violência doméstica, procure primeiramente, se você não consegue, eu acho que o principal é não julgar a mulher. Não julgar a mulher que sobe violência doméstica. Mas se você perceber qualquer sinal de violência doméstica, procure uma rede de apoio. Não se afaste da sua família, nem do seu trabalho. Então, se você for afastada, obrigatoriamente afastada do seu local de trabalho, de estudo, da sua família, esse é um dos maiores sinais vermelhos. Esse é um momento que você tem que pensar e refletir e procurar ajuda. Eu falei do violentômetro, ele segue uma escala mas não necessariamente dessa forma. E é interessante que uma primeira escala fala de piadas ofensivas e xingar. A segunda, ele já começa a fazer de forma diferente, destruir bens pessoais, destruir bens pessoais. Quebrar uma televisão, destruir a casa. Machucar, tapinhas, brincadeirinhas de soquinho. Isso não é brincadeira. Até o ponto dele começar a chutar, ameaçar com armas, forçar uma relação sexual. Eu falei na violência... Depois você pode me dar? Não. É pra você. Ai, que bom. Porque aí eu vou postar, eu vou colocar no nosso site, no nosso Instagram, porque isso aqui é interessante, tá, gente? Deixa comigo. Vou colocar tudo aqui pra gente ficar bem informado. Só pra finalizar um pouco. Então, nós temos cinco tipos de violência. A gente falou muito da física, da psicológica, mas tem a patrimonial. Tem a patrimonial, tem a moral e tem a sexual. Não é porque é marido ou companheiro que ele pode utilizar a força pra ter relações sexuais com a sua esposa. Então, eu acho que é muito importante que a mulher comece a analisar esses pequenos sinais, porque, infelizmente, é assim que começa. E quando vai ver, já tá lá dentro, até difícil de sair, né? O ideal seria que a gente conseguisse vislumbrar esses sinais no início, mas muitas vezes eles só passam a mostrar... Não, pelo que você tá contando, a pessoa depois que o estrago tá feito lá, que ela consegue enxergar, mas às vezes é tarde demais, né? Infelizmente. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Nossa, adorei o papo com você. Tenho certeza que você vai voltar mais vezes pra tirar mais dúvidas, mesmo porque chega cada carta cabeluda aqui, só Jesus na causa. Infelizmente, como você disse no início, é um tema muito triste, né? Gostaríamos muito que fosse só uma história, né? Não, eu tô aqui... Mas é uma história real. Engraçado que eu tô, assim, a gente tá conversando, eu tô lembrando de uma outra história que eu já vou contar também, se não na próxima semana, na outra, que eu acho que a gente vai ter que chamar você também, porque você entrou no... Mas eu não vou... É assunto pra outro dia, tá, gente? Inclusive, você que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente, se quiser ouvir a nossa história toda, toda terça-feira, a partir das nove da manhã na Litoral, e também através do nosso site, litoralfm.com.br, lá vai ter um link que você consegue assistir, tá bom? E esse nosso videocast também, que eu tenho certeza, se você conhece alguém que tá passando por isso, por favor, peça pra assistir, tá bom? A gente tem certeza que a Silvia, as dicas dela, vai ajudar muito, você e a quem tá precisando, né? Eu agradeço, Cleide, pelo convite. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. E é isso, denunciem, mas denunciem com cautela. Isso. Beijo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.